Música 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 Amém. 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 Vizite-nos Simba Bissou Piquisa Kangola De nosso parte, nós juramos te rendra toda a glória Obrigado, Papa Obrigado por tudo que você fez em seus livros Obrigado por tudo que você fez em seus livros Obrigado por as testes, as guias, as descipes, as descipes As vições O Senhor Demandamos a seu espírito E que você tenha sido Em nome de Jesus Amém 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 Eu vou acolher em sua presença. Eu vou acolher em sua presença. Eu vou acolher. Amém. Eu sou da joia de estar aqui em você este dia. Você pode falar com você este dia. Você pode ir para você? A maioria das pessoas se pergunta, mas esse homem é onde? Aleluia Aleluia Papa, você tem muita força para a paz Aleluia Aleluia Praise the name of Jesus Aleluia E eu já te agradeço a reflexão Para o changement positivo E eu já te agradeço a muito a reflexão Para o changement positivo Sem que eu não quero fazer isso Para que eu não me perdo E se não me perdo Para que eu não me perdo E a minuto Sem que eu não me perdo Porque eu não me perdo No texto principal, Lucas capítulo 15, nós falamos de reflexão para os mudanços positivos. Lucas capítulo 15, a história de l'enfant prodigio, Lucas capítulo 15. C'est-ce que tu as mis dans mon cœur en cette fin de l'année 2020? Il faut que tout un chacun se retire et qu'il réfléchisse. Quand nous parlons de reflexion, on ne parle pas de réfléchir, de soucis. Quand on parle de reflexion, nous ne parlons pas d'inquiétude, de stress, non. Mais, réflexion positive. Tu observes non seulement cette année, mais depuis que tu existes jusqu'à ce moment-là. Tu examines scrupuleusement ce qui se passe dans notre monde actuel. Toi-même, tu te poses la question, où allons-nous? D'où nous venons? Et où est-ce que nous allons? Il faut que nous asseyons un instant et que nous réfléchissions. Que personne ne te trompe. Il y a quelque chose qui se passe. Dans l'invisible. Dans les sous-naturels. Et on doit être avisés et on doit être prêts. En décembre, nombreuses personnes sont dans la répentance et c'est bien. Et je vais commencer l'année nouvelle avec un élan nouveau. C'est bon. Mais ce que nous parlons maintenant. Pas seulement ce qui va affecter ta vie présente. Mais la vie après. Alléluia. En ce peu de temps de réponses que j'ai eu, j'ai réfléchi à propos de nombreuses choses. Notre monde. Notre monde va apprendre un nouvel élan qui n'a jamais été vu dans le monde. Et la parole prophétique dans la Bible. Et voilà pourquoi cela requiert que tout un chacun puisse réfléchir positivement. Pour affecter positivement votre vie actuelle et votre vie future. La vie continue. Mais. Nous avons notre part de responsable. Luc 15. À partir du verset 11. Luc 15, verset 11. Version d'Arby, je lis au nom de Jésus-Christ. Et il dit. Un homme avait deux fils, verset 12. Et le plus jeune d'entre eux dit à son père. Père, donne-moi la part du bien qui me revient. Et il leur partagea son bien. Verset 13. Et peu de jours après. Le plus jeune fils ayant tout ramassé s'en alla dehors en un pays éloigné. Verset 14. Et là, il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Le plus jeune Psychology, il décor est. nod qu'l. Erie bio. Alors il faut prendre. Lensions, ils en arrière. On les belles. Il ystände DENNIS. Dieu, on est là desutsusus. On peut nous aider, nous. On a dire en vivant dans la débauche. On a dire en vivant dans latermination. Mais nous clawons pour unا jeu. On a dire et en vivant dans la vie. Through danach, il se ditner. Il faut remitter. On a dire en vivant dans la vie. Versículo 14, versículo 15. Versículo 16, versículo 16. Versículo 16, versículo 16. Versículo 16. Versículo 16. Versículo 19. Versículo 16. 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 Não apenas para a nossa vida aqui, mas depois da vida aqui. Uma coisa aconteceu com esse genome. Tanto que tudo não funciona. Agora eu vou pensar em uma situação. Tanto que tudo não funciona. E provocar a essa. A refletir. Que você não tinha alguma coisa? A refletir. A refletir. A refletir agora? A refletir agora? Nós vamos ouvir a nossa família. A justa da família. A situação não é grave. Ele estava em uma situação que estava grave. Ele se mit a réfléchir. Aleluia. Amém. Quando ele começou a réfléchir positivamente, ele estava em uma solução. Ele estava em uma solução. Ele estava em uma solução de voltar para o Pai. A vida que eu mendo agora, não, ela não me convém. A vida que eu mendo agora não é da vontade do Pai. Se eu retorne para o Pai, eu não seria assim. Mes ouvriers de meu Pai não são assim baixos que eu. Ele precisava que a situação de se retirar e que ele comece a réfléchir. Mes ouvriers de meu Pai a est-ce que a gente está fazendo isso? É Sabe, a gente que você pode pensar n'emotar, não, a gente que me ama, não. A gente que você acha do Pai não é que não é que a gente tem se lembra para o que nós estamos Dès que nós estamos lá, por relação a o que se se passe no mundo e na nation, é que nós reflexionamos? Aleluia. Amen. Há coisas que os gente dizem Eles falam que cada 100 anos Eles falam que cada 100 anos A crise é diferente Mas o que eles falam Cada 100 anos Nós estamos de acordo com o reino Cada 100 anos, há uma crise que acontece Mas examinem bem, reflexionem Você verá que essa é diferente Se você é um homem ou uma mulher que réfléchisse Você saberá que há uma vaga que está no mundo Não só a sua vida presente Mas depois, aqui Nós somos criados à sua imagem Nós somos criados 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 A sua vida Nós somos criados Nós somos criados Nós somos criados Nós somos criados Amém Depois a sua decisão Écoute La boa reflexão Amém A la boa Décision Eu repito La boa reflexão Vai te pousser A la boa décision E nem que a saut E nem que a saut É a lia na Décision finale E sachez que le sort de tout un chacun É lié à la décision finale Amém 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 Sukaya 2020 Eu moko vanda Tala makambo Degye bandina mbula ouyo 2020 O yo kaki ango O zalaki Choquete Maloba ouyo Makamwezo Salema E zalaki Prophetise Avant Nous sommes tous avisés Aleluia Amen Vous n'êtes pas surpris Vous n'êtes pas choqué Car tout ce qui arrive A été prophétisé Annoncé bien avant Amém Amém Moussous Nalik O loba Kote Pozo Mouna Moutra To Ligyan Tant O loba Quelques semaines Si Calamite Deuxième Maman Moukwa Zawana Fijian Maman E Dadi A zonk Zangay Toboye Le Non Nous refusons cela Zangay Ce n'est pas moi Ce sont des choses Qui doit Arriver Mais ces choses Essengeli Et Entapelé Bissot Et ce n'est pas moi Ce sont ces choses Qui doivent arriver Mokilina Bissot Tozo Kende Ou Va Notre Monde Alléluia Amen Tozo Kende Ou Allons Nous Sengeli To Vanda Ou Réfléchis Balancer Ce qui se passe Dans le Monde Avec Ce que La Parole De Dieu Dit Et Koso Kisay On Réfléchis Alléluia Amen Alléluia Amen Nous Sons Des Passageurs Bien Aimer Ici Et Temporel Là Et Éterne Aussi L'entend Que vous avez du souffle Changer Répondez-vous Cet Enfant A Changer Il A Changer Il Tata A Boa Kis Et Tata Fungo L A L A L Sale Fête Amen Amen Amém Depois de essa vida É a nossa vida É a essa vida que Jesus nos chama Jesus, meu Deus, meu Deus Jesus, ae, confesa por nós. Aleluia. Jesus, ae, awa nasce. Jesus, ae, confesa por nós. Aleluia. Jesus, o que você quer. Jesus, ae, confesa por nós. Aleluia. Jesus, ae, confesa por nós. Aleluia. Jesus, o que você quer. Jesus, ae, ae, confesa por nós. Aleluia. Jesus, ae, confesa por nós. Jesus, ae, confesa por nós. Jesus, o que você quer. Jesus, ae, confesa por nós. Jesus, ae, awa nasce. Jesus, ae, confesa por nós. Jesus, ae, confesa por nós. Jesus, ae, confesa por nós. Ele é venu Donar a vida Osomona L'accomplissement De la palavra Osomona E o balanza Mero Koki Sama De temps en temps E de temps en temps La vie ne se limite Pas seulement ici Sur la terre Je suis venu Pour vous donner la vie Et Mais l'autre Est venu Pour vous Voler Détruire Et Écorner Alléluia Amen C'est la demande Que nous assayons Un moment Que nous réfléchissions Tout ce que le diable Le fait Chaque jeudi Chaque jeudi Il a compris des choses Je considère les paroles De mon père Qui m'a dit que Il touche son téléphone Chaque jeudi Malgré tous ses millions Le diable Le diable Le diable Amen Tout ce qui tuent Ne vient pas de Jésus Mais il a dit Et le diable Et le diable Sans salut Et le diable S'élève En cet âge C'est pour tuer Nombreuses personnes Qui ne savent en faire Sans le salut À bambi À bambi Il vient tuer Physiquement Afin qu'il n'ait pas La vie spirituelle Aussi Alléluia Amen Dieu nous lance Un appel Dans l'enfant prodigue A vu ce qui lui arrive Et son qui C'est quoi Reflexion C'est là La poussée A réfléchir Vous aussi Asseyez-vous Considérez ce qui arrive A notre monde Partout Il n'y a pas de paix Même chose La même chose Arrive presque Partout De le monde Il n'y a pas de paix Il n'y a pas de paix Il y a des sous-leffants Populaires Tu gaspilles Tonton Tu ne sais pas Tu luttes Contre qui Contre quoi Dans le Nigeria Les policiers Ils ont battu Les citoyens Ils ont commis Ennemi Est-ce que c'est normal Partout dans le monde Le monde cherche la paix Sans le trouver Pourquoi ? Parce que c'est Jésus Qui est le prince de paix Aussi longtemps Aussi longtemps Que nous ne revenons pas A lui Il n'y aura pas de paix Il est écrit dans sa parole Et quand même Il est le prince Le roi De la terre Il n'y a pas de paix 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 D'accord Mzala Nandimio Le temps d'abraham D'accord Isaac D'accord Oui Jacob Autant d'abraham Isaac Jacob Oui C'est vrai Tu as raison Lisez Les saintes écritures Le temps Il n'y a pas de paix Dans la génération C'est passé Il n'y a pas de paix Il n'y a pas de paix Il y a de ces choses Que não aconteceu à qualquer outra geração Ou você pode fazer isso 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 As coisas chegam em nossa geração Accomplindo o que você disse Eu vou te fazer uma pergunta Apocalipse 13 Apocalipse 13 Quando você tem a versículo 18 Ele é que é sábado Ele é que ele Ele é que ele tem o dever Se você tem a versículo 18 Ele é que ele tem o dever Ele é que ele tem o dever Dever Para calcular Para o lucro O mistério é batame Isso significa Ele é que ele tem o dever Dever Você e eu que devemos Replicar o dever Para calcular O que a gente tem o dever A esses números Ele é que ele é sábado E Ele é que ele tem o dever Olha só Ele é que ele tem o dever lhe Calcula Ele é que ele tem o dever Ele é que ele tem o dever Ele é que ele tem o dever As gerações passas Ele é que ele tem o dever As gerações passadas Eles não têm vécu essas coisas Mas na nossa Vocês são a viver E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Alati satana Alati pembe Menaskati Mwindu Embiado em blan Men nois De l'intérieur Todos esses coisas Não estão chegando antes Vamos colocar Vamos colocar a mão na boca Vamos colocar a mão Do lado Est-ce que nós temos que ser uma santa Santa, santa, santa E a crise Não O papai é só o venda Te réfléchir Te réfléchir O que você tem que ser O que você tem que ser Amém Est-ce que nós estamos Est-ce que eu prieixo À quelqu'un Mãe me disse On est en train de falar Mais ele l'a Faut sortir Quelque chose Nathalie Nathalie C'est Verde Simple A l'objet A l'objet Redéfinir Tu Redéfinir Oyo Est-ce que você tem que ser A richesse Devons redéfinir La richesse La richesse Ce n'est pas Oyo Ce sont des choses Mais ce n'est pas ça Oyo A l'objet A l'objet A l'objet Ongo Alleluia Amen D'abord Talana Voyez un peu Si ce corps est malade Papa Voyez-moi Euer anxion O Vandy Oza Ouin Mais O Vandy Ocote 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 Malgré L'onction Si vous êtes malade Vous ne saurez pas répondre Ocote 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 Donne Arjo Ne peut pas A t'aider A t'aider A t'aider De vous Est-ce que Nason Fait Bate Moko Réfléchir Est-ce que Je fais Réfléchir Quelqu'un Ce matin Moutou A réfléchir Saka A quoi Changer Destin La personne Qui réfléchit Peut changer Sa destin Moutou A réfléchir Saka C'est le Qui ne réfléchit Pas Cette personne Ne diffère En rien D'un Détraqué Mental Alleluia Amen Réflexion Pour les changements Alleluia Amen Nous venons D'où Et nous allons Où Alleluia Amen Tout ce qui se passe Dans le monde Et à côté Cela nous sert De leçon Alleluia Amen Il y a 1 000 euros 1 000 euros Mais tu Où 15 minutes 1 000 euros Pour être Utilisé Comme cobaye Mais non Mais non Tout ce qui est Ou alors Que vas-tu faire 1 000 euros 1 000 euros 1 000 euros Mas hoje todo mundo é focalizado sobre o dinheiro, mesmo na igreja, um chrétien pronto a tuer seu irmão e sua sœur para o dinheiro. Não, não é tudo, eles estão saindo, eles estão indo para a paz e 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 a paz. O que é importante, é que Deus te aciona com a mentalidade da toda saúde e a saúde, com a paz e a paz e a paz. Não é tudo, não é tudo, não é tudo, não é tudo, mas a paz e a paz, pessoal. Com a paz, researchers, assisti. Eu vou te dizer que você gosta de um amor Eu vou te dizer isso Você não sabe o que você está bandido Mas o que você está bandido A sua vida Nós dizemos que é a fim que justifica o moyens Aleluia Você não sabe o que você está bandido Que você está bandido Que você está bandido Que ela é a fim Porque a fim é melhor que a vida Porque a vida é a espiritual Porque a vida é a espiritual É isso que acontece Você pode começar com a zélo, com o feux Você tem sempre essa flama em você Porque Jesus, quando você está bandido Você vai encontrar a fé lá? Jesus, quando você está bandido Você vai ouvir o que você está bandido Aleluia Aleluia O que você está bandido Você vai ouvir o que você está bandido Par rapport à sua maneira de viver Actualmente Você vai ouvir o que você está bandido Você vai ouvir o que você está bandido Aleluia 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 Peu de temps Ma prière Que nós pudéssemos réfléchir Como esse filho Ele era revenu A seu pai E a vida mudou E a vida mudou Aleluia Amém Est-ce que Você pode observar a vida A minha vida Você pode observar a vida Você pode balançar Você pode balançar Devant o mirroir de sua palavra Você pode ser a 50% Você é em dessous de 50% Ou você pode ser a 50% É a você de julgar Você pode ser a 50% Aleluia Désormais C'est o controle Você pode ser a 50% Você pode ser a 50% Você pode ser a 50% O diabo E a 50% Você pode ser a 50% E a 50% Você pode ser a 50% Você pode ser a 50% Aleluia 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 Você pode ser a 50% Você pode ser a 50% Você pode ser a 50% Aleluia Você pode ser a 50% Você pode ser a 50% Aleluia 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 O que é isso? Começar a dar há anos, é a morte que se injeta. Vamos nos sentar e pensar. Olha por que o filho produziu. Ele estava bem refletindo. Ele foi voltado a seu Pai. Aleluia! 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 Lise-nos. 2 Timoteus 3, versículo 1, versículo 5. 2 Timoteus 3, versículo 1, versículo 1, versículo 1, versículo 1, versículo 1, versículo 1, versículo 1. Or, sache ici, que dans le dernier jour, il se souviendra des temps fâcheux. Versículo 2. Gar, les hommes seront égoïstes, avares, vantares, otants, outrageux, désobéissant à leurs parents, ingrats, sans piété. Versículo 3. C'est ça. Amen. Aleluia! Amen. Deus te fala, que nós nos retoubamos. Exteriamente, todo mundo te vê, sér, frères, mas você tem que viver aos homens, e você tem a sér, e você tem a sér, É isso aí que é a reflexão. Para a decisão. A decidir. A baluque. A zongi. Ele foi retornado. Ele foi retornado. Ele foi retornado na saleté. Não, eu devo entrar. E a glória foi retornada. Reço a graça. A decisão para a changeamento. A reflexão. A decisão para a changeamento positivo. Amém. 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 O tempo passa. O tempo passa. Amém. 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 Se não, crueles, não amamos o bem, versículo 4, Traitores, téméraires, enflados de orgulho, Amis de volupte, plutôt que amis de Deus. Versículo 5, E em forma de la piété, mas em regal a puissance, Or, te torne-te de tais pessoas. Não há mais 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 e mais mais mais. Azos não se levou porque o caminho que o talento vai, O que nós ficamos nessa coisa, Mas sustentamos nos torrentes. Nós tocamos nossa vidros de trabalho. Que nós nunca temos que glamourar alguma coisa. Então, você não tem mais mais pai em casa, A senhora não tem maisukou, Também tem mais que guimado tu e vai se esquroarts. Vamos, vamos lá. A cravete A leste E tu fais semblant de parler en langue Mais tu vis dans l'escroquerie Tu escroques tes frères et tes soeurs Ah oui Ils ont quitté le monde Ils sont dans l'église Amen Frère Frère Alevia Amen Merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Il reste ton père La Bible dit d'honorer Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen C'est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Verset 3 Oui Sous-titrage ST' 501 Amen Amen Amém Amém. Frere e sœur D'élèves Dans sa própria consciência Ele sabe que ele não é mais Eu gostaria de fazer tudo Eu gostaria que você possa Baixar sua cabeça Bem-aim Esse mensagem nos consente a todos Pas somente, é ele que não aceita Jesus Mas você diz que ele não aceita Jesus Você diz que ele é um chrétien Você diz que ele é um chrétien Enfant de Deus Deus nos interpelle E nos interpelle Qual é o nível de tua température Para Deus? Est-ce que Ele é um chrétien E isso é um chrétien Est-ce que Ton comportement Tes habitudes Reflètent vraiment Un enfant de Dieu? Est-ce que Ele é um chrétien Mania É um chrétien É um chrétien Est-ce que Ta manière de vivre É um chrétien É um chrétien É um chrétien É um chrétien Le Christ Dont tu es porteur Du nom E essa questão Faut que Passez Pour te reflexionar C'est la question Que nous devons tous Passez Osa Esprit N'oublie pas Que tu es esprit Osa Esprit Dès que tu es là Tu es esprit Ceux qui sont morts Physiquement Ils ne sont pas morts Ils vivent É o corpo que é morto. Todo homem crée à l'image de Deus. Como Deus não morre, ele é o Espírito. Ele não morre não. Mas não. Depois da morte física. Isso resta jugement. É o que a gente chama a vida eterna. É o que a gente chama a vida e eternamente. A gente chama a vida e eternamente. A gente chama a vida e eternamente. Eu quero que você pense. Como você acha que você acha que a misericordia é? É o que a gente chama a vida e eternamente. Porque você dorme, você te reveja. Você vê que nada não acontece. Isso é a misericordia é a vida. Isso é a misericordia é a vida. Eu quero que você seja assis. O que você quer que você tenha ID. O que você conheço? Que você vaiphonir à Deus. O que você conhece? O que você precisa? O que você quer que você conheça? É que você conhece? É importante que você conheça o amor de Deus. Essa palavra. Você é um filho prodigal. Você é um filho prodigal. É o tempo de reflexionar. Nós temos que pensar em um coração. Nós temos que pensar em um coração. Nós temos que reflexionar em um coração. Obrigado. Talvez você esteja lá Você quer dizer que esse matempo eu dou uma vida a Cristo Vem aí Você quer saber que você está lá Para dizer que você está ali Ou seja que você está weirdest Ou seja, você quer receber a letra o sol Ou seja, você quer ver a letraho com o amor Parei, os gente que quer receber a Cristo Eu vou te pedir de léver a tua mão E léve-se juste a mão Para que você possa receber um despliante Partou, tu élèves très haut ta mão Élève juste ta mão L'Abi, on dit pas qu'il faut seulement s'élever Élève ta mão Tu le sois Christ ce matin, élève ta mão à droite Hallelujah Don't telle ma te, yo tomu la kaka lobo konaya Ne telle ma, élève juste ta mão Mabou shala ba yate gebeni Yes 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 Nob Nob Amém. 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 Aleluia Praise the name of Jesus Aleluia Quem é bem este dia? Bem-aim Que eu te revele algo L'enfant prodigue avait abandonné le Père Mais tant qu'il a réfléchi Il est revenu Il avait repris la gloire Est-ce que Tata a vu qui c'est? Tata a vu ça Même ton peste céleste Si le monde nous revenait Tout sera de nouveau bon Et là, il y a des obéissance A notre Créateur Et là, il y a des obéissance Et là, il y a des obéissance A l'enfant Aleluia Amen Cette parabole nous montre Les merveilles La bonté de Dieu A l'enfant A l'enfant A l'enfant A l'enfant Il veut te bénir A l'enfant Il veut te lever Mais il a dit Que nous puissions revenir à lui Il me rappelle quelques années Quand il a été dans un drone Il a été en train de jouer à un drone A un drone Il a été en train de jouer à la patrie Il a été en train de jouer à la patrie Il a été en train de jouer à l'évanouir Hein? Hein? L'enfant L'enfant A sanzi l'enfant 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 Entre Mito Et tu as la patrie Et tu as la patrie Mais nous semblons So, monique Mitea Oyo Ezapo N'abiso Ezapo N'abiso Ezapo N'angaye Ezapo N'angaye N'ayyo N'angaye Ezapo N'angaye Ezapo N'angaye Chacun de nous Nous Kotsangona Moutouke La vie ne se limite pas Ici Ha ha Il faut le camer La vie ne se limite pas Ici Bomo Yissugi Awa te Okanza te Bongo Bongo Nde Makamoyoso Elevation Position Non Après la vie Ici Si ma Bomo Yawa La vie Réelle C'est la vie Qui t'attend De l'autre côté Que Dieu Vous bénisse Zamba Pambola Bino Le temps De témoignage Maman Esther A tenu témoignage Pour le compte De sa fille Aux Etats-Unis A sénaki Maman A samba La pona Yen Zamba Dans sa Moi A assisté A concours Modéliste Effectivement Elle a été sélectionnée Et elle a même signé Un contrat Yaférent Maman Esther Également Envoie son témoignage Pour le compte De sa fille Qui vit aux Etats-Unis Après la prière De maman Joyce Elle a été retenue Elle a été retenue Aujourd'hui Elle a signé Un contrat Dans un domaine De modélisme Et voilà pourquoi Elle remercie Et elle a été retenue Et elle a été retenue Et elle a été retenue Et Après Elle a été retenue Et elle a été liée e naturalmente através do mistério da unidade de oxigênio a peça me agradeço a sr. Yolande vem remercier l'Eternel por o conto de sua sr. Angélie que estava malade durante cerca de 2 semanas não sabendo nem morar, nem morar mas em seu lugar, o homem de Deus a banir l'huile de oxigênio, em declarar que é uma huile de guérison, quando ela entrou à casa, ela a oing todo o corpo de sua sr. até o pé, onde ela tinha os braços e hoje sua sr. é em parfaite santé guéria, é por isso que ela remercia l'Eternel. Deus te abençoe, não se 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 abençoe. Ele não se abençoe, não se abençoe, não se abençoe. O nome da unidade de Deus, é em parfaite. Nossa bem-aimé vem remercier l'Eternel, há de cela uma ano, ela aconteceu um accident, ela tinha um problema, ela estava immoble, ela havia des fixadores ao nível de sua jama, mas hoje Deus a guere, justamente depois a prião de Deus, é por isso que ela é muito recolhante. A CIDADE NO BRASIL Mas ela, ela continua a prier o Deus de Deus Samuel Que é uma misericórdia, que é o Sambela E nesse estado, a sr. Alobi, a salida de Doto a Zolota Ela se encontra na Kátia Moutouka E isso que é uma victória Na Kátia Doto Tem uma vez que a victória liberada a Macilés Mas a gente não sabe nunca Na imaxe de uma victória, a gente sabe que a victória é uma A victória é apenas, tem Zukunft, é assim Na Kátia Moutouka, a gente sente que a gente Na Kátia Moutouka, a gente vê o que se fossem já Na Kátia Taxi, a gente muito que a victória E na Kátia, receber a Sengen Ambongo E a transport A Boa, e a você não quer dizer Quando você does, tem zuastar Quando você dorme, você tem a prier A palavra de Deus diz que seu espírito Então você faz testar meu espírito Que sou eu realmente seu filho Então você já está lá, você já está lá Você já está lá, você já está lá E nós temos todos nós Pesas transportadas A Boi, a Kiti na victóia A Mounibibembe A Mounibibembe, você não tem que ver A Mounibibembe, você não tem que ver A Mounibibembe, você não tem que ver Mas depois disse, mas agradeço porque Porque nós temos todos nós Nós temos todos nós, nós temos todos nós Nós temos todos nós, nós temos aqui Uma foto da maître Essa é a sua vida, um abraço. E na Kati andoto, fotos aqui na ngota, a longa, 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 papai, zongenga, a moni, ba, ba, lumière e tout sa, e a lumières, a unandekomi, kotambo sa e na ndoto, a zo kende, a zo kende, ti a e, kobi, ma plasumoko, e a soutuki, tangua soutuki, atouni, bandekomenaza, a o a, a, piho, za no pitana, a, komme, no pitana, dengenin, sa di, tout skela, passe, tout se ton la, Isso não era mais seu estado, era praticamente nível moussous. E a morte de fiêvres quitte. O Dr. Barco, ele me consta que fiêvres, ele a compreendu que fiêvres, o alas do malade, o que não é o nome de Jesus, tem uma connotação espiritual. Mas eu não tenho a traição, mas eu não tenho a traição. E ela é reconheçante hoje, para a vida. E com a peça, eu quero agradecer. A que savoa é, não é que me peça, não é que me peça, não é que me peça, não é que me peça. A sœur e sœur vieram remerciar l'Eternel por a vida. E ele disse que ele havia de fortes fiêvres, que ele não baçou. Ele foi administrada por vários soins, mas não mudou. E quando ele se encontrou à l'hôpital, durante que ele estava sob essa fiêvres, ele fez um sonho, uma visão. Ele se encontrou em um taxi que ia para a vitória. E no seu taxi, ele havia vários mortos. E um recebeu disse que ele pediu de dinheiro. Ele disse que ele pediu, ele pediu, o que você tem no sac? Ele não tinha que a foto de Deus. E essa foto dele serviu de luz. E em se revejando, ela foi completamente guiada. E essa fiêvres a completamente disparu. E é que eu quero agradecer l'Eternel. Eu quero agradecer l'Eternel. A mãe falou que ela pediu a dorada na estomac, ela é a dorada na sang, ela é a dorada. E apesar de agradecer, mas agradecer o mito que o mistério é uma oportunidade, a dorada é de disparaître. Doiseme reportagem, é para a filha que está na França. Ela disse, Eu também estou passando essa período de uma vaga maigra na França, quando o meu marido está no marido está no marido. E o embaixador está no marido, que está no marido, no marido está no marido está no marido. E a filha chamada desde a prião de papá, e agora o marido está no marido está no marido. Obrigado por sua guia e sua delivência. Muito obrigado. Maman Odia a dois testes. O primeiro, ela agradece a Eternel por aplicação do mistério de luto do ancião. Ela teve de muito fortes doenças ao nível de seu sangro e de seu estomac. Justo após a aplicação do mistério, ela foi completamente guiada. E para o segundo, e para o conto de sua filha que se encontra em França, ela passava de momentos muito difíceis. Ela fez as ataques des maris des nuvens. Justo após a priada do homem de Deus, o ambassadeiro Daio Samuel, as ataques foram completamente desaparecer. Hoje ela é muito bem. Voilà por que ela agradece a Eternel. Est-ce que eu sou a minha mãe, Paulina, eu sou eu, meu filho? Voilà. Est-ce que você sabe isso em seu nome? Muito obrigado. De a morte à a vida é uma realidade. Tem um maratão, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia. E o dia, o maratão é que você está deschargou. Então, quando 2021 ela é um chargou, eu quero dizer. Aleluia! Mãe veio testar para o conto de sua filha Sua filha A sua fiancée A um médico Que ele também é com nós Porque ela tem a foto Ela tem o câble e o manteu Mãe na conta A sua fiancée E depois A gente tem a sintetado A bem a mãe Docteira a bem a mãe A sua filha Mãe feia Mas ela tem a perfusão E aí E aí E aí Aqui a séance A perfusão e tudo Mãe na sala É a se retabla Mãe 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Na 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 Douche Parce que ela Volem vomir Tão A comida Na toalete Na lavabo Mãe na simbi E a perda Conexão Cêta o nome Jésus A koi Mãe Pongui Cêta a memi Na chambre E mamã Go Sambe Pendant que Mãe prié Pour elle La vie Est Spirituelle Mãe prié Awnież A esquerda A déclaration A rapport Avec la parole De Dieu Il est écrit Parce que Tu confirmes Les paroles De ton serviteur Il cite Diaio Samuel Para o Dr. O que vocês entendem? Porque quando vocês estão em uma integralidade, eles sabem o que eles devem fazer. Eu tenho uma declaração, o Dr. O Dr. Ele tem uma coisa, ele tem uma coisa muito boa. O que é isso? Eu disse que minha mãe estava em uma pessoa que estava em uma família Eu estava em casa Eu disse que quando eu vi isso Eu disse que minha mãe estava exaltando para dizer que a mãe não serve para não priei Então eu disse que ela estava em casa porque ela não dormiu no nome de Jesus O meu filho, o meu filho, o meu filho estava em casa O meu filho estava em casa, o meu filho estava em casa Porque ele estava em casa médica Mas não era o signo de Deus Aleluia Isso é a medicina, sim Mas a gente continua a priar Ela vai invocar o Deus de Deus A final da revelação Ela vai virar o que você vai virar Você que você vai virar Que a vida você seja acordada E Quando ela vai virar Ela vai virar o que você vai virar Mas ela faz o que você vai virar Eu, de l'autre côté Porque quando ela é virar Ela disse, mamãe Ela vai virar na toalete Ela vai virar o que você vai virar De l'autre côté Ela vai virar o que você vai virar O que o papá está fazendo A minha guerra, a minha vida A minha vida A minha vida, ela vai virar E ela vai virar Ela vai virar o que você 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 vai virar Você 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 vai virar o que você vai virar Então Quando o papá O que a vida espiritual é uma realidade Nós temos todos os seres invisíveis Que estão lá E o papá É escrito no psalm 35 Que eles não dizem 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 E a filha é revenue E depois O fiancé A se pronunciar Mas eu tenho uma mãe Que eles não dizem 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 Muito obrigado Nossa mãe Vinha remercier L'Éternel Para o conto de sua filha Ela diz que sua filha Son fiancé é médicão E ela fez Uma pequena fiebre Ela decidiu De passar por uma perfusion Mas depois Não mudou Aquele que não mudou Nossa mãe Nessa Ela decidiu Ame a sua filha A l'hôpital Mas não mudou E quando ela A casa Ela estava Ava a vontade De vomir Quando ela estava Na toalete En tentando de vomir Ela s'est avalue Nossa mãe A amada Na chambre Ela começou a intercíder E seu beu filho Que é médico En vérifiam O pão de nossa sœur A remarcar Que ele não tinha Auxígues vital Mas nossa mãe Não cessou De prier Sos esses Étais De prier Son beu filho Que ele não tinha Obrigado por conta de sua sœur Gauthier. Você conhece a Zananda, mas você conhece a outra coisa que tem um accidente. Eu tenho uma moto até 23 horas. A outra coisa que você faça, a vida é espiritual. Então, em algumas minhas, em alguns tiaires, em alguns segundos, eu tenho um accidente em um combo de insumos. Aquele accident, uma blessura ouverte, eu acho que é assim que os médicos dizem que o corpo é ouverte. Isso depende, então, você fala docte Atali, é um trabalho para que você faça. Não é um trabalho para que você faça, é um trabalho para que você faça. É muito importante. Você tem uma reflexão para que você faça. Você não sabe a palavra vivante, ele é um retorno mesmo. Eu não sou de você, não sou de você, mas nós temos um trabalho para que você faça cada dia. Você tem um trabalho para que você faça o nome de Jesus? Aleluia! Réjussez-vous aussi avec ce que se réjusse, mais la sagesse est profitable à la direction. Le chauffeur qui est à l'époque, il y a un frein. Le frein est lâché. Il a voulu que le lait le soit. Il a fait des gestes, qui le voulait laisser renverser. Car à côté, il y a des gens qui déplacent tous les gens. Après, il dit merci, pourquoi ? Pour la vie, parce que je n'ai pas encore une vie, 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 je n'ai pas encore une vie. Mais il y a un autre côté, l'Abi Misen est là, elle est là, elle est venue dire merci au Dieu d'Edo Samuel. La soeur Esser vient remercier l'Eternel pour la vie. Elle a deux témoignages. Pour le premier, c'est pour le compte de sa soeur qui a connu un accident au niveau, par une moto, et les médecins ont décidé de l'amputer une jambe. Mais à cause de l'intervention du Dieu de Dayos Samuel, en ces lieux, notre soeur aujourd'hui est très bien portante, la décision du médecin avait changé. Et pour son deuxième témoignage, elle a connu un accident le mois passé au niveau de la troisième rue, un accident grave, mais aujourd'hui, elle est saine et sauve, bien portante, voilà pourquoi elle remercie l'Eternel. Le frère Fondex a écopé sa nzambador Samuel. Merci. Le frère est reconnaissant d'abord, parce que nous avons pu sa soeur, en ce temps, après trois heures à stage, il y a un saur où on a engagé directement, mais il y a une saur et un saur qui a eu l'an de Jésus. Mais tout ce temps, il a tout fait, dans la saur et à la relation qu'on a voulu. Mais à comprendre qu'aujourd'hui, on a pu sa notification dans la saur, Não foi a causa da minha relação, não Mas é o Deus de Deus Samuel Que se manifestou Ele trabalhou na bangue Na República Centro-Africana Ele trabalhou E subitamente Ele entrou na casa familiar E não foi a parente Com quatro filhos E foi o caminho da cruz É o caminho da televisão É o caminho da televisão É o caminho da lome de sua marcha Minha tem a afiliado 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 Certo Ele também Alguém A se Alzone Alguém Ele sempre Começou Ele assume De tudo arriscar Com a cigarrão Com os ambulantes com tudo porque nós temos uma relação não, isso é Deus que me deu a vida porque nós temos uma relação nós temos uma relação que eu não sei, não sei, não sei mas hoje não sei, não sei, não sei não, não sei, não sei, é uma realidade não sei, não sei mas como você fez? você tem que tomar de ti a cigarette tudo isso? você tem 17 anos eu fiz 23 anos de vida na clope mas essa vida é partida você tem que tomar de ti eu acho que tem que tomar de ti eu acho que tem que tomar de ti eu acho que tem que tomar de ti para a primeira vez eu acho que o papá é uma realidade o que o papá é que Moís disse que foi que ele disse que ele disse que é verdade o frate eu acho que tem que tomar de ti não sei mas que não sei mas eu acho que tem que tomar de ti 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 Eu disse, senhor, você não é digno de entrar nessa chambre. Ele disse, não, você fez graças a quem ele quer. Hoje, você é salvado. E alguns dias depois, depois de três anos, ele disse, não, não só o meu Deus, mas ele vem para dizer obrigado ao Deus de Dayô Samuel. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não É uma história verdade, papá. Isso é desde 1997. Com meu amigo, assim, eu estava no tambor. Então, eu morri, às 17h, eu estava no barba, eu estava com a cigarro na boca. Aia, machalabaya. E o que eu estou comendo para mim, eu estou comendo. Amém. Quando você põe, você acha que está choquete. Porque está o Messani. Porque tem um caos de barras. Mas você, é eleque. Você deve passar de nela. A vida espiritual. A vida espiritual. Não há des coisas. Não há nada para o papá. Nós nós temos as coisas do Direção de Dese. Para fazer você reflexiva. Ou para que você fale, você tem. Se você ouvre os olhos espirituais, você vai ver a parede coisa. Tu auras peur mesmo de esse mundo. Você vai ver a uma cerveza. Quem você vai ver a uma cerveza? Um chato fuma. Então você vai ver se faça mesmo. Você vai ver? Beleza, Deus, muito obrigado! Beleza! Beleza, Deus, muito obrigado! Aclame Jesus, se Tu é veneno. Eu gostaria de dizer isso. Prazer o nome de Jesus. Aclame,clame. Eu confiei a semana Eu confiei a semana Entre as mãos de Deus Dê que tu vai Que a presença de Deus Eu abenço a minha vida Eu abenço a minha vida Eu abenço a minha vida Eu abenço a sua vida em 2020 A esse último ano de 2020 A projeção A projeção A manipulação A manipulação Que tem todos os carregos que a minha filha Para sacrificar a vida em 2021 Eu declaro a minha filha Eu abenço a minha filha Eu abenço a minha filha E se você for a maldade A maldade Eu abenço a minha filha 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 Amém. Amém. Amém.